Vou conhecer então o cirurgião plástico, o doutor Francisco Aliones Neto. Bem-vindo! Oi, Carol. Tudo bem? Boa tarde, prazer em conhecê-lo. Prazer estar aqui. No oce alto mesmo, porque eu tô com um salto gigante. E olha isso! Eu também tô de salto. Você também, né? Gente, quanto você tem de altura? Tenho 1,91. Nossa, ele é gigante! É legal, fica... No vídeo, às vezes me zoam, sabia que escrevem lá no Insta, no meu Insta pessoal? Carol, como você é pequena, a gente só reconhece a sua altura. Eu não tenho alguém super alto do seu lado. Bem-vindo, viu, querido? Olha, eu achei muito legal a ideia da pauta. E eu realmente não tinha parado pra pensar que em algumas situações do nosso dia a dia, a gente tem um envelhecimento sem querer. Sim, às vezes a gente pensa que a gente vai... Precisa de algum tratamento muito específico, alguma coisa pra retardar. Às vezes com medidas simples, você consegue ter um efeito muito bom associado a algumas outras coisas e consegue postergar bastante o envelhecimento e se manter super bem. Tá aí, então. A gente tem um vídeo que mostra o passar do tempo, o envelhecimento. O que que acontece, né, pra que tenha uma mudança aí tão significativa? Eu acho que isso é importante a gente perceber que agora ainda tá uma fase mais jovem, mas tem algumas estruturas do corpo, principalmente do rosto, que vão se alterando durante o passar do tempo. Então a gente tem desde estruturas ósseas, musculares e a gordura da face mesmo. Então a gente vai ver depois algumas fotos, mas aqui também a gente vai ver o remodelamento dessa gordura aqui, principalmente dessa região aqui do terço médio da face. Aqui essa região também onde formam os sucos. Na região das pálpebras, a gente vê uma alteração da posição. Não é que, ah, formou a bolsa. Não formou a bolsa. Houve uma mudança na posição do tecido gorduroso. Mesma coisa as rugas. Não é que se formaram as rugas. São os músculos que estão formando impressões na pele com o passar do tempo e que vão formando, que a gente conhece aquelas rugas de expressão, pé de galinha. Então isso, às vezes, com o passar do tempo, a gente vê que nessas regiões a musculatura que tá mais constraída, que forma essas impressões na pele. Então a gente consegue, com algumas coisinhas, ir postergando e melhorando os resultados. Mas minha dúvida é, por exemplo, essas linhas de expressão, elas ficam mais evidentes em algumas pessoas pela diminuição da produção do colágeno, que é o que muito se fala quando a gente tá falando de flacidez e tal, ou que realmente existe uma estrutura na pele, existe uma genética que faz com que, enfim, essa pele seja mais enrugada. Sim, a gente perde um pouco do colágeno na pele mesmo. Então você vê que a pele vai, pessoas de mais idade, tem aquela pele mais fina, mais flácida, mais fraca. Então você vê que a musculatura acaba afetando e pela força dela, diferente da... Como assim, a musculatura, na realidade assim, a musculatura, ela... Ela fica fraca. Ela vai ficar, não, ela é mais forte que a pele. Então às vezes ela repuxa e forma impressões que depois, com o passar do tempo, elas não somam mais. Então forma essas rugas. A gente tem dois tipos de rugas, sempre importante saber. São as rugas dinâmicas e as rugas estáticas. Ah, aqui a gente já tem as rugas. Exatamente, aqui nessa fase do vídeo já formar. Então você vê aqui, essas rugas aqui, a paciente não tá... Essa pessoa daqui não está fazendo nenhuma expressão facial e mesmo assim ela tem as rugas. Entendi. A gente tem as rugas dinâmicas que são aquelas que a gente consegue bloquear com algumas medicações que a gente vai falar, alguns tratamentos e as estáticas são aquelas que ficam. Então a gente, o objetivo maior nosso é tentar evitar que essas rugas dinâmicas se transformem em estáticas. Então você tem que ter uma expressão facial, é lógico, todo mundo tem que ter expressão facial. Eu acho que qualquer exagero, hoje em dia tem gente, tem algumas culturas até que pegam aquela cara mais bloqueada. Eu acho que não. Que fica demais, né? Exato. Eu acho que a gente tem... Você até assusta, né? Exato. A gente tem que ter uma coisa dinâmica, que você tem expressão facial, mas que você previna essas rugas se tornarem definitivas. E que não apareça que você fez alguma coisa. É o mais importante. Eu acho que isso que eu sempre friso. Às vezes falo para as pacientes, calma. Ah, mas eu quero... Calma, vamos fazer uma parte. Semana que vem você volta. A gente vai ver. É, vamos uns poquinhos. Então vamos tateando. Eu acho que vai ficar bom assim. Se você achar que foi muito pouco, a gente complementa. Mas assim, vamos primeiro por partes. São etapas. Eu acho que isso é mais importante. Eu acho que isso é importante. A gente vai falar do preenchimento, que inclusive teve a morte recente da modelo lá no Rio e tal. A gente vai tocar nesse assunto que eu acho interessante, importante, já que a gente está falando disso. E até do vício. Antes da gente falar até das dicas, vamos falar sobre isso. Você como cirurgião plástico, tem mulheres, homens, que são viciados em tratamentos estéticos. E que buscam isso todos os dias na semana. Ou que pelo menos toda semana estão numa clínica fazendo alguma coisa. Isso acontece mesmo? Acontece. Eu acho que hoje em dia é um perigo. Hoje em dia é com mídias sociais, com televisão, internet, criar alguns padrões de beleza, excesso de vaidade. Tem que tomar muito cuidado. Eu acho que não adianta uma pessoa de 50 anos querer ter aparecido em uma pessoa de 20, 25 ou 30 anos. Não, eu acho que você tem que valorizar algumas características. Cada idade tem as suas características e tirar alguns estigmas maiores. Mas assim só, você tem que refinar. Eu acho que nada exagera, nada que mude a personalidade. A mesma coisa cirurgia plástica, nariz. Você não tem que mudar a sua... Manaliza o centro do rosto. Você não tem que mudar... O desenho. Exatamente. Você vai mudar praticamente a sua personalidade. Então, eu acho que não... Você indicaria, por exemplo, uma paciente que você tem sentido, que chegou num nível de meu Deus, a pessoa não vive se ela não fizer um tratamento estético, conversar, falar ó, você tem que procurar uma ajuda de um outro profissional, fazer uma coisa meio multidisciplinar, psicólogo. Porque eu acho que essa moça faleceu por causa disso. Ela tinha lá o uso do anabolizante, fumava, aí fazia um tratamento estético atrás do outro. A gente sabe que existe um transtorno psicológico, psiquiátrico até, que é o desmorfismo. Então, a paciente, na realidade, se enxerga de uma forma que ela não é. Então, ela... Ah, tô gorda. Mas calma, você tá pesando 45 quilos? Não, não, mas tô gorda. Então, aí, junto com isso, associado a casos de bulimia. E casos, hoje em dia, a gente vê muita gente também, por causa de atividade física, então o pessoal também, ah, mas eu tô fraco. Mas calma, você tá... Não, não, eu preciso ter mais músculo, eu preciso... Então, eles fazem tudo. E tudo muito imediato. É o imediatismo. É o imediatismo, sempre planejamos sempre... Então, nessas horas, às vezes, é difícil. Mas uma das coisas mais difíceis do cirurgião plástico, hoje em dia, é você não fazer o... Você dizer não. Eu acho que, assim, todo mundo... E tem que dizer, às vezes, né? Tem... É o mais difícil pra gente é dizer não. O paciente, às vezes, acha ruim, mas, assim, às vezes, a melhor coisa que você vai fazer é falar, não, acho que não é o mais indicado. Tá. Ele vai tentar fazer em outra pessoa, ele vai... Mas, assim, você tem que ter... É a responsabilidade do momento. Eu acho, eu acho difícil, eu acho complicado. A gente tem cada vez mais tentado dizer não. Mesma coisa pra uma paciente que tá fora do peso, no ideal, chegar no peso pra fazer a cirurgia. Então, tudo isso... Não vai adiantar fazer plástica, nem limpe. Exatamente. Não é uma cirurgia emagrecedora, pra tirar o que tá sobrando, mas não é uma cirurgia emagrecedora. Mesma coisa nos excessos. Tem pacientes que já tem preenchimento, querem mais, ah, eu quero uma... Mas, calma, não... Vamos por partes. Com esse desmorfismo, ela não tá se imaginando que tá pouco, que tá faltando uma coisa. E não tá. Às vezes, ela tem outros problemas associados, ela acha que aquilo vai resolver o problema da vida dela. Entendi. Ela tá transferindo, é uma transferência de problemas. A gente só pensa na imagem. Exatamente. Gente, isso é um assunto sério, eu acho que a gente ia conversar, inclusive, um dia com um psicólogo, trazer esse assunto aqui pro programa, porque deve ter muita gente vivendo dessa maneira. Assim como ela. É que foi revelado com a morte, e aí a gente acaba descobrindo. Então, alguns casos não aparecem, mas vamos colocar isso como um alerta. Agora, vamos pros nossos slides, porque olha como com simples medidas, todos os dias, a gente consegue diminuir esse envelhecimento natural, né, que faz parte aí, é fisiológico do ser humano. Tá aí. Dormir bem. Por que que dormir bem, então, faz com que a gente diminua esse processo de envelhecimento precoce? Na realidade, eu acho que o metabolismo, dentro do nosso ciclo, o metabolismo, a alteração de todo o equilíbrio corporal, tá baseado no sono vigília. Então, o sono, tem pessoas que dormem seis, que se satisfazem bem com seis, sete horas, o sono, a gente prega mais ou menos umas oito horas, de um sono bem dormido, é ótimo pra tudo. Desde parte metabólica, desde a outra coisa importante, a gente pensa assim, de postura, também, outra coisa, a gente vai vendo várias coisinhas assim. Vamos pro próximo, então, que eu acho que no próximo tem a postura. Posição para dormir de cabeça, assim, de bruxos, é ruim, né? É, a gente sabe, assim, que força um pouquinho mais, a gente tem, às vezes acorda, quem dorme de lado, de bruxo, às vezes acorda meio... Meio amassado, né? Exato, mas é o que tá acontecendo em toda a estrutura, em toda a face. Então, se fica muito tempo assim, pode aumentar a ruga? Pode, na realidade, aumentar a ruga não, mas assim, pode predispor, quem já tem a tendência a ter um pouquinho mais, então a gente acaba evitando, se possível, a gente sabe que não é possível todo mundo sempre dormir de barriga pra cima, mas assim, sempre mudar de posição, nunca na mesma, sempre, nunca em cima da mesma parte do rosto, isso é importante. Olha isso, meninas, vamos ficar atentas, então, ó, ficar muito tempo assim, ó, amassadinha, pode aumentar o amassadinho e ter mais ruga do lado, que a gente dorme, isso eu não tinha ideia. Vamos pro próximo? Vai ter perguntinha do público daqui a pouquinho? Olha lá, expressões faciais, isso eu queria te perguntar. Eu sou mestra no assunto, entendeu? Eu faço caras e bocas, mas é natural, né? Você também, Frank, assim, mascaretas, eu tô malhando, faço careta, marca, né? Marca. É ruim, né? É aquilo que a gente disse, vai formando uma memória na pele, né? Então, o excesso de... Então, a gente, hoje em dia tem, é preconizado até que eles falam hoje, o botox, o toxina botolínica profilástica, que é pra evitar com o passar do tempo, algumas musculaturas mais fortes, algumas fininhas não, mas algumas muito fortes, você evita que elas formem aqueles vincos que depois você não consegue tirar. Nem com a toxina você consiga. Porque, e aqui muito de ficar abrindo a boca e tal, falar muito, rir muito, não piora também. Mas esse suco, na realidade, também, às vezes não é tão muscular, é mais das estruturas profundas. Mas também, aqui na lateralzinha da boca, isso acaba formando mesmo, é normal também. E testa, né? É, então, não tem jeito. A gente, o brasileiro em si, o povo latino é mais expressivo até, a gente sabe, então acaba formando mesmo. Então, tem algumas coisinhas assim que a gente, hoje em dia, mais precocemente, a gente tem feito pacientes de 20, poucos, 30 anos, uma coisa bem natural, assim, praticamente sem mudar nada, mas só pra bloquear algumas musculaturas. Vamos mostrar? Claro. Você tem aqui, esse aqui, né? Isso são as toxinas, exatamente. É, a toxina botolínica, que é a mais fininha. Isso. Vamos aproveitar até essa foto. Nesse caso, ela tá forçando e tudo. Mas se a gente fosse usar a toxina botolínica como prevenção, que idade você acha que é a idade ideal pra mulher começar? Varia muito, Carol, porque é aquilo que eu disse, tem pacientes que às vezes tem linhas que com 40 anos não tem praticamente nenhuma linha de expressão e tem pacientes que com 20 e pouco já são, são as pacientes hipersinéticas, aquela musculatura muito, que se contrai muito, que marca bastante. Viu que tem, já tem indicação, então? Sim, eu acho que sim, eu acho que... Tô atrasada, então, na história. E aí você sabe que eu vou adiando esse dia. E sempre, mas sempre com parcimônio, sempre com cuidado, fazendo o que precisa, sem exagero. Ah, na próxima vez a gente faz um pouquinho mais se precisar, mas assim, não vamos exagerar. Não vai mudar a sua fisionomia, não vai bloquear aquela coisa congelada, não. Você faz alguma coisinha onde precisa pra dar o resultado e o resultado... Tá aqui, gente, então, e não dói, né? Dá uma picadinha, né? Não, hoje em dia, isso que eu disse, a gente até mostrou aqui, hoje em dia a gente tem os anestésicos tópicos, que são uma pomada, que a gente usa. E mais isso daqui... Vamos mostrar isso aqui daqui a pouquinho? É, isso daqui a gente usa bastante também pra... é um... você põe na geladeira, no freezer, isso daqui, ele esfria também a pele, diminui a sensibilidade dos receptores, então é bastante interessante. Olha, que legal. Isso aqui, depois da aplicação, a gente faz na testa, na região aqui na lateral do olho, também é um gel, é um gel que fica na geladeira, então acaba melhorando bastante também. Gente, que demais isso! Quem tem até, sei lá, dor de cabeça, me deve dar... Também, 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 então cada vez menos... Olha só. Cada vez mais a gente tem visto que tem algumas coisinhas... a dor é praticamente perceptível, se é o tamanho da agulha, a agulha é minúscula. Bem pequenininha. É menor... hoje em dia a gente usa agulhas menores do que a de insulina, até. Olha só, sem medo de ser feliz. Então, todo mundo fala, ah, mas eu vou tomar injeção... não é, a injeção é de menos. Mas, assim, tem que ser bem indicada e com propósito também. Não adianta fazer por fazer, não adianta querer fazer para contar para as amigas, para contar na academia, para contar... Não, e não conta nada, faz o que você quer. Tem gente... então, exatamente, o melhor é quando as pessoas não percebem... Não percebem. Tem uma coisa diferente no seu rosto, está mais... Está bonito, está bonito. É, você está mais descansada... Entendi. Agora, o que você fez? Você fez alguma cirurgia, você fez alguma... Aí está errado, acho que aí é o que a gente tem que fugir. Exatamente. Vamos colocar uma perguntinha do público, então, vamos ver quem escreveu para a gente. Olha lá. Perguntinha na tela. Evelyn, de Campinas, um beijo para você. Quais exercícios faciais devo fazer para evitar o bigode chinês? Vou lá e já volto. Você já me conta se tem alguma dica, se dá para a gente movimentar aí, poxa vida. Né? Porque essa parte aqui é um negócio complicado. Mas, quem já tem, a gente vai falar de preenchimento. Sim. Ah, ou quando você está malhando, você faz aquelas caretas, achando que isso vai diminuir o peso que você está segurando e que na verdade não diminui, mas é um... Enfim, parece algo que faz sentido. A gente também pode fazer algum exercício que ir para o bem ou não. Sim, na realidade o bigode chinês, que é esse suco nasogeniano, né? A gente tem algumas coisinhas para prevenir. Então, acho que sempre é bom. Como tudo na pele, é hidratação, proteção solar. Na realidade, quando a gente, a partir do momento que já surgiu, que já tem as marquinhas de pressão, aí já é um pouquinho mais complicado. Porque outra coisa importante, mudando rapidinho, é evitar oscilações de peso. Porque também quando a gente, a gordura, a queda, promove a queda dessa região também. Então, a gente ganha peso, estira, depois a pele fica um pouco mais flácea quando emagrece. Então, essas alterações de peso também propiciam formar um pouquinho mais. Igual em qualquer outra parte, igual no abdômen, igual no quadril, bumbum. Exatamente. Tudo que está lá no peso, engordou, emagreceu. Você observa pacientes que tem aquela perda grande de peso, você vê que ele fica mais emagrecido aqui no rosto, essa região fica mais saliente. Então, evitar essas alterações. E aí, claro que ele fica mais marcado. Sim. Agora, então, para cá não tem tanto exercício, não. Na realidade, não. Não é uma coisa, não existe uma coisa que vá prevenir. É muito genético. Tem pacientes, você vê, familiar, pessoas que já tem na família mais formado. De acordo com a distribuição da gordura nessa região mesmo. Tá legal. Agora, tem algumas coisas depois, a partir do momento que surgiu, a gente consegue atenuar, melhorar, assim. Que está aqui. É o preenchimento. Que às vezes as pessoas confundem um pouquinho com o Botox. Fala, eu vim fazer um Botox aqui. Não. Na realidade, assim, a gente pensar facilmente, assim, onde fora uma ruga, onde tem uma expressão mais forte. Se eu tenho uma ruguinha na região do rosto e você tem essa partezinha, você consegue com o Botox. Aquela parte que você mexe, que você para de mexer. Que tem nervo, né? Exatamente, é músculo. Músculo. Você para de mexer, você para de mexer, ele some. Então, isso aí você consegue com o Botox. Agora, a partir do momento que você já tem coisas marcadas, você está em repouso, você tem alguma coisa mais vincada no seu corpo, no sua face, você acaba optando pelos preenchimentos. Hoje em dia, a gente, o que mais usa é o ácido hialurônico. Porque o nosso organismo... É absorvível, então ele tem muito menos reação no organismo, o resultado é duradouro. A primeira aplicação é um pouquinho menos, mas depois a gente consegue os resultados, vai tendo, assim, chega a 10 meses, até um ano de resultado. E tem colocando também devagarinho, né, doutor? Exatamente, sem exageros. Se ele dura esse período e for colocado em excesso, a pessoa vai ficar com aquele excesso todo o período. Sim, exatamente. E outra coisa que a gente faz, hoje em dia também tem uma coisa cada vez mais crescendo, que são os enxertos com a própria gordura do paciente também. Ah, é? Então a gente acaba... Mas para o rosto? No rosto, sim, sem dúvida. A gente faz alguma lipospera, a gente finjeta na região do rosto, na região do suco, então a gente faz várias regiões com a própria gordura. Tipo assim, tira do flanquinho. É, tem aquela... A gente sabe... Tá sobrando ali o flanquinho, você tira o flanquinho. A gente sabe aquela lipoescultura, que antigamente a gente sabe, colocasse, tira a gordura da cintura, põe no bumbum, mas assim, esse aí a gente consegue também, cada vez mais, a gente purifica a gordura, centrifuga a gordura e usa essas células que são ricas em fatores de crescimento, também células-tronco, então você consegue só com esse procedimento um rejuvenescimento também facial. Que legal! E aí acaba sendo algo duradouro, contínuo, é uma cirurgia. Aí sim, exatamente. Ele não absorve e vai embora. Inicialmente o seu organismo absorve alguma coisinha, reabsorve alguma coisinha, mas assim, hoje em dia a gente vê, mais, a gente chama de pega no enxerto, mais 70% de pega no enxerto, então resultado duradouro. Que legal! Lógico que depois vai se reposicionando, mas assim, inicialmente a gente tem um resultado muito bom e bastante duradouro também. Gostei disso! É bem legal! É, pra gente fechar até essa parte do preenchimento, que eu falei que a gente ia tocar no assunto, a gente comentou do caso da Raquel, da parte psicológica. Mas falando agora do procedimento, qualquer procedimento estético que uma pessoa seja colocada ali, pra realizar, se ela tiver um uso de anabolizante, que foi o que foi descoberto depois, qualquer tratamento estético, qualquer cirurgia plástica pode ter um problema. Não é porque foi o preenchimento, qualquer outra coisa que ela fizesse naquele momento... Às vezes, podia não ter feito nada naquele momento também. E ela teria uma embolia. Então, é difícil a gente dizer, assim, não tem uma relação direta. Hoje em dia, o mais importante que a gente fala, assim, é fazer o procedimento, sem qualquer tipo de procedimento, com alguém habilitado pra isso. Então, você vai fazer com o preenchimento, só um cirurgião plástica, só um dermatologista, só habilitados. Porque é um tratamento seguro. É um tratamento seguro, claro. O preenchimento. Claro, às vezes você pode ter alguma complicação local por alguma falha de preenchimento, alguma coisa assim, mas sim, coisas locais totalmente resolutivas e rápidas. Agora, tudo isso a gente sabe que deve ter tido alguma coisa a mais envolvida, é difícil a gente dizer, mas sim, sempre fazendo com cuidado. Acho que você ia pra deixar uma dica, fazer com cuidado, fazer sem exageros, fazer com alguém habilitado. Perfeito. E hoje em dia é muito tranquilo. Muito bom. É legal a gente tirar as dúvidas, porque com certeza vai ter um monte de gente agora parando de fazer o preenchimento, porque acho que ela morreu por causa do preenchimento. Já me ligaram até no consultório, exatamente. Pra tirar dúvida. Então, assim, o caso, eu acho que exemplo, tudo serve como exemplo pra gente entender os casos. Claro. E muitos acabam sendo alerta. Então, eu acho que nesse caso, a gente vai fazer uma pauta sobre anabolizante logo mais, com o doutor L, anabolizante e o coração. Eu acho que talvez a mensagem esteja mais nessa parte do anabolizante do cigarro do que do próprio preenchimento. Sem dúvida nenhuma. Pra esclarecer tudo, mas retomando um pouquinho o assunto, eu acho que faz parte, é um assunto que a gente deve trazer sempre a você, bonita. Quero agradecer o doutor Francisco Aliones Neto, que é cirurgião plástico. Quem quiser saber mais, tem um site, que é o www.francis... não, francisco mesmo, tudo junto, né? francisconeto.com.br, francisconeto.com.br. Você tem Insta? Tem, tem Insta também, é drfrancisconeto. Arroba, então, doutor abreviado? Francisco Neto, tudo junto. Podem segui-lo também, hoje deu muitas dicas e vamos prestar atenção nesse lance, vamos amassar o rosto, não. Eu sou campeã, isso. Obrigada, viu? Obrigado, Carol. Até a próxima.